Olá pessoal nós chegando com mais vídeo para vocês pessoal que hoje aqui é o seguinte é uma pessoa que acabou de pedir para gente aqui é como passar a linha nessas máquinas aqui ó máquina reta né a gente negociou uma máquina com ela e eu falei com qualquer dúvida pode nos procurar que a gente vai estar auxiliando aí e ela a dúvida dela é passar a linha nessa máquina é muito facinho eu vou tá fazendo aqui o vídeo e até bom que para quem já não quem vai começar a costurar agora e não tem ainda não sabe o jeito que passa a linha você vai aprender agora tá então tá aqui a nossa linha ó nossa linha é você vai passar ela por aqui ó eu consigo pegar bem deixa eu acender a luz para ficar um pouquinho melhor aqui ó a parcela por aqui daqui ela faz a volta aqui ó ela entra no meio dessas essas duas vendo aqui ó no meio dessas duas arruelinha ó ela vai entrar aqui no meio dessas duas aqui ó deixa eu só colocar aqui ó eu vou colocar com a mão só né ó que você vai dar a volta toda nela e ela vai sair aqui por trás desse dessa esse ferrinho aqui em L ela passa por trás dele e vem e desce de de volta pode notar que tem uma molinha ó tem essa molinha então você vai fazer o que ele tem que passar por dentro da molinha subindo ok ó passar ali ó passar por aqui dá para ver a molinha ó passar por lá por lá da direita da molinha direita para entrar por dentro aqui da molinha que vem subindo a molinha tá vendo já pensei que a molinha agora ela vai vir aqui ó eu só achar a ponta da linha aqui ó ó você vai vir com a linha passar por dentro aqui certo deixa eu cortar a ponta dessa linha aqui pera aí ó passando por aqui então certo passando por aqui agora eu vou passar ela aqui ó ela tem que vir ali tá vendo ó ela vai vir lá tá vendo passou aqui por dentro agora ela vem aqui no pezinho da agulha tem outra ó dá para vir daqui ó esse aqui ó ó tá vendo aqui deixa eu focar por trás dele por trás dele ali ó ó aqui e agora só pôr na agulha tá tá você vai colocar a linha daqui daqui para lá você melhorar o buraquinho da agulha tá vendo ali buraquinho da agulha e só passar a linha tá eu não vou passar a minha aqui que eu só tô com a mão aqui filmando mas aí você já fica fácil aí então qualquer dúvida é só voltar o vídeo você vai ver detalhadamente já fica a linha passadinha na máquina ó recapitulando aí a linha passa por aqui ó a linha passa por aqui ó aqui a sua máquina tem um desse aqui aí ó aqui aí desce aqui nas duas argolinhas passa por baixo vem por cima por trás aqui desse chapinha ele aí desce por aqui passa aqui por dentro da da linha molinha sobe passa aqui desce passa por aqui e por dentro aqui também desse araminho e vai para entrar na agulha tá bom então é muito fácil ok até mais então qualquer dúvida você vai perguntando depois aí nos comentários que a gente vai tentando responder aí na medida do possível ok abraço para vocês aí que Deus abençoe não esqueça de deixar aquele like compartilhar e se inscreva no canal